Um escorpião pede a um sapo que o leve através de um rio. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta que se picar o sapo, o sapo iria afundar e o escorpião iria se afogar junto. O sapo concorda e começa a carregar o escorpião, mas no meio do caminho o escorpião acaba por ferroar o sapo, condenando ambos à morte. Quando perguntado pelo sapo por que havia lhe picado, o escorpião responde que essa é a sua natureza e que nada poderia ser feito para mudar o destino. O escorpião e o sapo é uma fábula sobre como pessoas cruéis não podem evitar prejudicar os outros, mesmo quando não é do seu próprio interesse. E ela está se repetindo agora no Brasil. Lula é o escorpião e a Vera Magalhães, que deu carona para ele chegar ao Planalto, é o sapo. A jornalista Vera Magalhães se manifestou no programa Ponto Final da CBN sobre as últimas atitudes tomadas pelo ex-presidiário Luiz Bebaço Lula da Silva. Vera foi direta e taxou como desastre a forma que Lula tem se portado no cargo executivo federal. Frases muito duras, tanto do bloco europeu quanto dos Estados Unidos, num momento em que a chegada do Lula ao poder depois do Bolsonaro era vista internacionalmente e vista pelas democracias liberais do Ocidente como uma volta do Brasil como um player importante ao cenário internacional. Então, foi desastrosa a maneira como o Lula se colocou nesse episódio. Não tem outra palavra, não tem como a gente dourar a pílula, porque isso faz com que o Brasil volte muitas casas num esforço que ele mesmo vinha empreendendo para se mostrar como um líder capaz de atuar nesses grandes fóruns, inclusive nessas questões, mas de uma maneira a representar o que é a diplomacia brasileira. Então, vai precisar um reposicionamento do Brasil nisso. Não dá para o Lula sair falando, ao seu bel prazer, de improviso, sobre coisas cuja profundidade ele não alcança como presidente. E que tem sutilezas. A maneira como ele fala, sem nenhuma sutileza, leva a esse tipo de incidente diplomático bastante grave. Quanta ingenuidade da Vera! Algum dia a sutileza fez parte do perfil ou da personalidade do Lula? Fala sério. Aliás, o Lula se definiu como refinado em uma entrevista no Ratinho e ainda chamou o Bolsonaro de matuto. Como é bom ver o camelô de empreiteiras mostrar toda a sua finesse para os países estrangeiros. E para quem fez de tudo para que ele voltasse, como a Vera. O mais divertido é ver a cara de velório dos jornalistas ao lado dela. O Lula reflete em todos os jornalistas do Brasil. A maior parte deles, os jornalistas do consórcio, tem dificuldades de entender o que acontece na política de seu próprio país. Eles têm viseira ao invés de visão. Eu, que não sou jornalista, não tenho programa de rádio, nem programa de TV estatal, nunca duvidei da borrice do Lula. Me admira esses jornalistas militantes virem com essa conversinha mole. Lula nunca foi diplomático. Por que a surpresa agora? Lula é um cara tosco, egocêntrico e megalomaníaco. Nunca foi esse líder que esses malucos da velha imprensa pintam. Ele gosta de dinheiro e poder. Nunca se preocupou com o país, o povo, a geopolítica, somente com os interesses do seu partido e da sua organização internacional, que é o Foro de São Paulo. Isso que a gente está vendo agora, jornalistas como a Vera Magalhães pulando do barco, é a lacração reagindo. Quando o Lula frustra os anseios mais íntimos dos inteligentinhos, eles sentem-se traídos. Os inteligentinhos têm pautas e interesses em comum com os petistas. Aumento de impostos, censura nas redes sociais, chuva de dinheiro para artistas, destruição da direita, desencarceramento em massa. Tanto é que às vezes eles se iludem, pensando que podem caminhar juntos com os jumentos. Mas na hora do vamos ver, eles permanecem irreparavelmente antagônicos, porque a postura do Lula é alinhada com regimes autoritários. Ele concorda com a China e a Rússia, que prendem jornalistas, proíbem manifestações, oprimem homossexuais, e, claro, são agressivamente expansionistas. Óbvio que os inteligentinhos também vão inevitavelmente acabar no paredão. Sapo e escorpião. Vera Magalhães, assim como seus colegas, não tem moral para se posicionar sobre o governo Lula, seja contra ou a favor. Eles toparam carregar esse escorpião nas costas, até o Palácio do Planalto. Agora, envenenados, afundam junto com ele e o Brasil. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Tchau.